O segundo ponto da descoberta é segmentação. E aqui eu quero falar um pouquinho dos tipos de segmentação que vocês podem fazer dentro da plataforma. Uma delas é usando os dados que a própria plataforma tem. Então todo usuário entra no Facebook e fornece informações o tempo inteiro. Quem eu sou, meu nome, onde eu moro, se eu sou casado ou se eu não sou, as páginas que a gente dá like, tudo isso entra nesse pilar de dados do Facebook. Então hoje você pode sem dado nenhum, você não precisa ter dado nenhum, você entra no Facebook, usa todos os dados que tem lá para fazer uma campanha segmentada. Esse é um tipo. A adição mais recente é a deslocalização. Essa deslocalização a gente não tinha antes, a gente adicionou recentemente e a gente está melhorando ela. Então estratégias de geolocalização estão crescendo bastante lá dentro. Esse é um dado nosso. O segundo conjunto de dados são os seus dados, que a gente chama de first party, os dados do anunciante. Então o que eu estou falando? Visitas no seu site, no seu app, basta instalar nosso pixel, nosso SDK que você vai começar a traquear isso. Base de CRM, então você pode subir uma base de e-mail, por exemplo, e fazer campanhas para a sua base, para os seus melhores clientes. Você pode, por exemplo, utilizar uma estratégia que se chama Lookalike, que está descrito aqui, que é, eu quero encontrar pessoas muito parecidas com os meus melhores clientes. Então você sobe uma base de 50 mil nomes, por exemplo, e o Facebook vai te dar um milhão de pessoas que são as mais parecidas com aquelas 50 mil, por exemplo. Então isso amplia a sua capacidade de prospecção e aquisição. E uma terceira fonte de dados que é também recente é, a gente fez uma parceria com a Experian, em que a gente agora consegue trazer toda a inteligência da Experian para dentro do Facebook. Então eles, o próprio Experian, eles criam clusters e disponibilizam na ferramenta. Por exemplo, afinidade com o TV a cabo, coisas que a gente não tem como saber. O Experian traz isso para dentro. Classe social, a gente também não tem como saber. Não existe essa segmentação, mas o Experian traz. Então hoje já é possível fazer segmentação por classe social dentro do Facebook através dos dados do Experian. CPF, outra coisa. Hoje você pode, através do Experian, subir uma base de CPFs para o Experian, porque a gente não pode receber. Mas vocês fazem um contrato com eles, sobe essa base, encontra esse CPFs dentro do Facebook. Então, quando você combina tudo isso, a gente tem uma ferramenta mega potente de fazer o que a gente quiser, basicamente, com segmentação. Hoje a capacidade de segmentação dessa plataforma é incrível mesmo. Imagino, a gente acha que é a melhor do mercado. Porque realmente é muito dado. Tem que saber usar. Às vezes as pessoas se perdem um pouco. E essa precisão, ela impulsiona a descoberta porque ela otimiza o seu esforço. Então, quando você está segmentando para as pessoas que você quer falar, você pode ser muito mais agressivo nas estratégias. Porque já está ali definido que aquele público é um público de interesse. Então, por exemplo, eu posso identificar uma pessoa que tem uma renda familiar de 10 mil reais. É seu cliente, já. Um cliente que você é um high value, um cliente bom. É formado em Direito, comprou um carro, mora em Campinas e gosta de moda. Vou chegar a um conjunto de pessoas aqui. Eu tenho certeza que elas são de super interesse. Eu vou fundo nas estratégias para atingi-las. A parte de segmentação por geolocalização, a gente tinha o target por área, que é o da direita. Que você pode selecionar um ponto no mapa e colocar um raio. E a gente pode, ou uma cidade, você pode fazer esse alcance por geolocalização. E agora a gente está lançando uma solução mais escalável, que você sobe, por exemplo, se você tem um negócio físico, você sobe todas as localizações das suas lojas e você escolhe uma vez o raio e ele faz automaticamente entrega para pessoas que estão passando ali perto. Então, isso é super legal também. Isso aí está plugado no Store Visits que vai chegar no final do ano ou no ano que vem. A gente não tem uma data precisa ainda. Mas quem fez isso muito bem foi o Burger King. Eles fizeram uma promoção de batata frita. Eles pediram para as pessoas tirarem o imprint do post e levarem lá na loja que ganha com a batata frita. Acabou a batata frita do Burger King naquele dia. E eles repetiram essa ação algumas vezes depois devido ao sucesso. São ações simples. Depende de um traqueamento no ponto de venda, mas que são muito efetivas. Obrigada. Obrigada.